Keep all your game As I'm lost, as I'm lost Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal O vídeo de hoje é um vídeo muito simples de comprinhas, sim, do Lidl Desta vez eu fui ao supermercado do Lidl Porque realmente eu há algum tempo que... Fui muito cliente do Lidl há algum tempo, há alguns anos atrás E confesso que há algum tempo também deixei de ir ao Lidl Era muito raro lá ir, comprar pouca coisa Desta vez também é um mini de comprinhas do supermercado do Lidl Mas que tive que comprar também estas coisinhas para experimentar algumas coisas A nível de preço também E vou trazer comigo vocês, como estão aqui a ver Tenho a mesa completamente com algumas comprinhas que vocês vão ver E porque eu vou mostrar uma a uma, claro Por esse motivo vou querer mostrar aqui realmente E mostrar algumas coisinhas que eu comprei, portanto E é isso, se vocês gostam deste tipo de vídeo Então, bora ver Vou começar aqui com a secção da fruta E de alguns legumes Que é, comprei aqui estas duas corjetes Está bem? Comprei estas duas corjetes para sopa e assim Estava logo também na entrada do Lidl Ah, isto aqui é uma folhazinha que está aqui Eu estava aqui a tentar tirar Pronto, estava aqui colado, não sei o quê Portanto, duas corjetezinhas Elas estão com muito bom aspecto E baratas, estavam até com preço barato Para quem não sabe, eu vou sempre deixando os preços aqui rolar Está bem? Para cada pessoa poder ver e comparar valores Trouxe aqui esta manga Para experimentar Ela está bem madurinha Portanto, espero bem que esteja doce Depois tenho aqui estas bananinhas Que são bananinhas que também estavam a preço razoável Trouxe assim este cacho Que também não pode cá faltar em casa, né? Bananas Normalmente nunca deixamos faltar Trouxe também aqui estas caixinhas de uvas Elas são sem grainha E são das melhores, né? Não me recordo o preço Mas o preço vai passar por aí Elas são assim, sem grainha E vêm assim nesta caixinha Espero que sejam doces e boas Trouxe aqui duas embalagens de salsa De 50 gramas cada uma Porque para meter congelado E para também fazer assim Comidas de última hora Em que nós precisamos dela mais fresca Também fica ali no frigorífico Para tentar servir para os nossos pratos Ela também é de origem portuguesa Comprei estas duas embalagens de salsa E depois também trouxe esta de coentros O coentro tem um outro tipo de paladar Portanto, para outro tipo de pratos Que a gente precisa às vezes De obter o coentro Portanto, trouxe logo duas de salsa E uma de coentros também Para congelar Depois vou começar aqui também Por estes gelados Bon Gelati Prémio Ice Tea E trouxe estes de amêndoa Ele traz seis É imitar também Os magnos Isto imita os magnos E então traz seis lados Porque, Belinha, este vídeo Também é para ti A culpa é tua Porque tu mandas-me aliciar sempre com os magnos Isto foi um pequeno à par Está bem? E então, a Belinha come alguns magnos Depois de jantar E depois diz-me Estou a comer um geladinho E eu, às vezes, acabo por me esquecer de trazer Então, agora, já posso dizer o mesmo para ti Também vou comer um gelado Portanto, é isto A Belinha é o canal da Mamã Colibri Se querem passar por lá Portanto, e é assim Trouxe este Vou experimentar também esta marca A ver se isto realmente é bom ou não Trouxe do Lidl Depois, trouxe aqui estes saquinhos De 10 litros Para a casa de banho Claro, do WC Eu ainda tenho ali Mas são pretos Mas trouxe para meter no meu Baldinho, não é? De higiene Para poder pôr lá algum lixinho que possa Cotonetes, coisas assim do tipo E trouxe para Para repor Porque também já não tinha Estava a ver a marca Mas não tem marca É do Lidl Ok? É da Purio Ok Depois, trouxe aqui duas coisinhas separadas Que eu irei fazer um vídeo específico Só de comprinhas De produtos que eu comprei Está bem? Mas é só para vocês mostrarem Eu já tinha mostrado uma vez este creme Nos meus vlogs E normalmente eu o recomendo Porque é muito bom E então eu trouxe este creme Para a noite da Cien É uma marca fantástica Eu andei a experimentar E usava outros cremes Até com outras marcas Mais conceituadas no mercado E de renome também Mas acabei por começar A tentar utilizar Produtos de valor mais baixo E que possam fazer a mesma eficácia Portanto, trouxe este É da noite E é fantástico E trouxe também Da mesma gama Agora para de dia Quero testar Para pele madura Tem cálcio, ecologênio Que é 10 E azeite de soja Que é óleo de soja Portanto, é tudo cremes E tem fator 15 Muito bom E então eu quero experimentar A ver se o de dia também é bom Vou deixar aí a passar os preços Como se calhar já viram Depois trouxe aqui uma coisa muito curiosa Esta massa italiana Italiamo É de 500 gramas Esta massa é muito diferente Já viram como é que ela é? Tem um formato diferente Além de ser um formato diferente Tem uma espessura também diferente Portanto Vou tentar fazer alguma coisa Com esta massinha Porque eu desconheço É massa amarela É sémula de trigo duro Água Massa verde É sémula de trigo duro Água 2% de espinafres desidratados Massa vermelha É sémula de trigo duro Água 2% de tomate seco E 0,6% de beterraba desidratada Portanto, por isso é que elas têm as cores E vamos ver Portanto, vou testar Vou fazer aqui um pratozinho Italiano Para ver se ele realmente Ela é boa ou não Porque nunca provei na minha vida Esta massa Portanto, não sei E depois irá para os meus vídeos de alimentos Porque se volta a comprar ou não Para vocês saberem O meu feedback também Depois Há muito tempo Que isto é curioso Há muito tempo que andava à procura Desta farinha mandioca Ela é vegan E é do Brasil Diz aqui Sabor do Brasil É o que diz aqui Ainda bem Porque é desta marca AFG Ou AFG Talvez seja Tem 500 gramas 100% Gluten free Não tem glúten Ótimo O que é ótimo E é incrível Porque eu realmente Sempre achei Que a farofa Nunca poderia ser da mandioca E quando soube Muito recentemente Fiquei surpreendida Porque Não sei o que é que me deu na cabeça De não achar que Era a farinha de mandioca A farofa No entanto Eu amo farofa Porque eu já estive com amigos brasileiros E que estavam cá em Portugal E eles fizeram-me uma farofa Deliciosa Que eu amei E então consegui realmente encontrar A farinha E não sabia que era a farinha de mandioca Que era a farofa Portanto, ok Foi descuido o meu provavelmente Adoro as embalagens Acho as cores muito Muito bonitas E criativas Já viram? Temos aqui umas congas As flores A embalagem é linda Realmente O Tucano Aqui o simbolozinho amarelo Do Brasil Com as cores Olha, tão de parabéns Porque eu adorei a embalagem Acho a embalagem lindíssima E com muita vida Muita cor Adoro Depois também Do Brasil ainda Comprei também A tapioca desidratada Ia dizer desidratada Esta é hidratada Para fazer as minhas tapiocas Eu não sou muito fã da tapioca Mas Gosto de ter em casa Para fazer às vezes De vez em quando Uma tapioca Ou uma crepioca Portanto Acho curioso E ela é muito saudável Inclusive É bastante saudável Para comer E não contei glúten Diz aqui Não contei glúten Glúten free E é pôr na frigideira E tudo mais Olha, comprei Portanto Para Para ter cá em casa Portanto Estes dois polhotinhos Brasileiros Depois comprei Uns queijinhos Que eu amo De paixão Estes são os queijinhos Que o meu pai Normalmente tem em casa É um queijar original De queijo de cabra Curado E ele é de 200 gramas E traz o que? Dois queijos Portanto Diz aqui Que é de um queijo De palhais Que é de uma terra Tá? E é de origem portuguesa Ele é tão bom Tão bom Ele é meio salgado É ótimo Eu adoro este queijinho Ao pequeno almoço Portanto Comprei Ele foi um bocadinho carinho Mas eu não Não resisti E trouxe-o Trouxe também aqui De gluseimas Trouxe aqui Estas tabletinhas Desta marca Finca De avelãs Este chocolate Avelã é muito bom Eles são baratinhos Mas são muito bons E também trouxe este De amêndoas E depois trouxe este De leite Basicamente Normal Tá? Ele é simples Eles têm Claro Isto não é nada De coisas saudáveis Mas pronto É sempre bom Terem aqui Uns chocolatinhos Em casa De vez em quando Como se apetece E trouxe E trouxe também aqui Em espanhol Diz-se cacahuetes E em português Diz-se amendoins Com chocolate Mas em espanhol Diz cacahuetes Trouxe esta Marca Da aqui Da Mr. Shock Big Hit Eles são Tipo Os M&M's Com amendoim Então eu trouxe Traz 250 gramas E então Vamos lá Experimentar Também Para poder Dizer-vos O feedback Se valem a pena Ou não Trouxe aqui A minha manteiguinha Milhafre Dos Açores É maravilhosa Esta manteiga É deliciosa Realmente E nunca dispenso Se não for esta É outra marca também Mas esta é muito boa Ela produz sal Ela tem sal Sabor pronunciado Com um toque de sal Mas também não é demasiado salgado É muito boa E adoramos Checar em casa Esta manteiga da Milhafre Trouxe também aqui Dois pacotes De açúcar Do Lidl De açúcar branco O açúcar refinado Porque o meu marido Realmente Ele adora o açúcar branco E também Para algumas das receitas Eu trouxe duas embalagens Para ter aqui em casa Que é sempre muito bom Depois trouxe também aqui Os pimentos Red peppers Eles são pimentos assados Tá E já São do Lidl Como estão a ver ali o símbolo E ele é assim E já vêm assados Com este caldinho Para uma salada É magnífico E nós adoramos Portanto De vez em quando Este saborzinho Nas saladas E agora Quando começa a vir o sol Já apetece mais Com certeza Aqui estes pimentinhos Nas saladas Depois trouxe também aqui Feijão frado Já cozido Nestes fresquinhos Para também saladas E para também Alguns pratos Que se possa utilizar O feijãozinho frado Com azeite E alhinho Também Coentro é muito bom Trouxe aqui esta embalagenzinha De 6 litros de leite Sem lactose Da Mimosa É o leite que eu Ainda estou a consumir Brevemente Vou querer experimentar Os leites vegetais Porque se forem melhores Porque eu até Gosto bastante Da soja Portanto Se for Mais apropriado Para a minha saúde Provavelmente Quero deixar de beber O leite animal Portanto Vou tentar beber E para a próxima vez Vou tentar experimentar Começar a beber E consumir Do outro leite Para poder Deixar de consumir O leite animal Comprei aqui Uns preparados Desta marca Kainia Que é Portanto Preparado Em pó Para Sopa de cebola Às vezes é preciso Ter cá em casa Para se fazer Aquela receitinha Com a cerveja Não sei se sabem Essa receitinha Se não Eu um dia posso Fazer aqui no canal Digam-me aqui nos comentários Se vão querer ou não Saber como é que se faz Esta receita E depois É muito boa Confesso Trouxe também aqui De cogumelos Porque eu gosto Muitas vezes De fazer com Algum Com cogumelos Então misturo Um bocadinho Deste 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 pozinho Já pronto Não é? Isto normalmente Não é muito bom E muito saudável Mas pronto A gente às vezes Convém ter estas coisas Aqui porque pode precisar As comprinhas Foram bem variadas Portanto Comprei aqui O queijinho limiano Que eu amo Menos de 50% De gordura E fatias Da bola Que o queijo É uma bola Não tem lactose E é rico Em cálcio E proteína Eu gosto muito De este queijo E ele é Gulosíssimo Este queijo Portanto Trouxe Para ter cá em casa Depois também trouxe Esta marca Do can Do lano Aliás De presunto De floresta negra Ele é fumado Mas também não traz muito Como podem ver A embalagem Não traz quase nada Eu agora Quando for a Espanha Logo Tento trazer Pelo menos O presunto espanhol Que ele é muito bom Só traz apenas 100 gramas Mas ele é delicioso Então Vamos experimentar Para saber Se vale a pena Ou não Voltar a comprar Comprei aqui Um dos meus Saquinhos de reciclagem Normalmente são Dois sacos De reciclagem Para frutas E legumes Para eu não ter que estar Sempre a utilizar Os sacos de plástico Não é? Então tentei Trazer aqui Estes saquinhos E agora Cada vez que for Vou sempre trazendo Para quando for às compras Ter sempre os meus próprios Sacos para os legumes Para protegermos E até Vem mais protegido Do que o plástico Não é? Sinceramente Foi muito baratinho Vou deixar aí Os preços a passar Comprei aqui Uma tentação Calórica Que foi o Tocinho do Céu Eles normalmente Vêm assim Com estas Embalagens Até parece comida De gato Mas isto é delicioso E também não se pode Comprar sempre Nem comer sempre Porque isto realmente É calórico Mas não tem lactose E é sem glúten Portanto Vamos lá ver O que é que diz aqui Os ingredientes Tem açúcar Tem ovo Tem água Tem açúcar caramelizado Açúcar xarope de licose Portanto tem assim Bastante quantidade Portanto não convém Exagerar demasiado Mas pronto De vez em quando Sabe bem E é da marca Milbona Trouxe também aqui Já estamos a terminar Trouxe também aqui Esta massa da pizza Esta fresca Esta marca Da pizza fresca E ela é retangular E o que é que é mais? Dá para duas pessoas É de 400 gramas E é do Lidl E eu achava que era vegan Mas não Afinal trouxe Deixei lá Que era para trazer E trouxe a que não era vegan Também sou boa Mas não faz mal De vez em quando Sabe bem Portanto fazer umas pizzazinhas Deste tipo E agora Como vocês já viram Já tenho o forninho Já é sempre mais fácil De adaptar Portanto A pizzazinha Naquele forno E já sai Como realmente eu quero Portanto eu gosto De vez em quando Ter aqui estas massas prontas Para terminarmos Basicamente já mostrei Quase tudo Quero deixar aqui claro Então os produtinhos De limpeza Que eu comprei desta vez Quero experimentar Claro Sobretudo este aqui Este Quita graças Que isto diz em espanhol É o tira gorduras Que é ultra eficaz Diz que gordura e sujidade Incrustada Que sai E o que é que diz mais? Tem fragrância fresca E 100% reciclado O plástico Esta embalagem É reciclada Para plástico Ok É feita de reciclagem Ok Ótimo Portanto Vou experimentar É do Lidl Como estão ali a ver 750 ml Quando terminar Eu dou o meu feedback Está bem E então É isso Eu não sei Querem um vídeo Antes De eu terminar Para vos irem já Dando alguma opinião Na totalidade Também posso fazer Comprei aqui Este W5 Dá ação e frescura Anticalcário Aroma fresco De fragrância duradoura Limpa E dá brilho Portanto Isto é bom Para as nossas sanitas Ou vasos sanitários No Brasil Então Eu trouxe Porque além Dos que a gente Já tem normalmente Dentro das sanitas Aquelas bolinhas Isto é sempre muito bom Para refrescar E para manter A sanita fresca E cheirosa Para terminar Vamos falar Do último produto Que é esta Lixiva da W5 Ela traz 2 litros E é para a roupa Delicada E colorida Como estão a ver aqui E portanto Vou experimentar novamente Para as toalhas Lençóis Que seja necessário Portanto Usar Diz que Deitar cerca de 100 ml De lixiva delicada Em cada 10 litros De água Com detergente Isto se for manual Está bem E se for deitar Para a máquina Já é 100 ml De lixiva delicada No compartimento Do detergente Após a saída Do detergente Portanto Indica aqui tudo E é isso Vou depois Falar com vocês Sobre O meu feedback Destes produtinhos E estes foram Os produtinhos Que eu comprei Basicamente No Lidl E terminamos O nosso vídeo Espero que realmente Vocês possam ter gostado Aqui dos produtinhos Que eu comprei Sobretudo aqui A história da mandioca Porque eu realmente Não sei Do que é que vinha Na minha cabeça Nem fui pesquisar Nem nada Tampouco Portanto Queria muito A farofa Mas também Não me lembrava Eu pensava Que era mesmo Algo em especial Que dizia farofa Claro que não Até que descobri Que era a farinha De mandioca E é isso Portanto Temos aqui Muitas coisinhas Para comer E também Para fazer Algumas receitinhas Para vocês E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo Também do Lidl Do supermercado do Lidl Foram poucas coisinhas Mas foram algumas Que são precisas Manter aqui por casa Vou deixar aqui O preço Que eu deixei por aqui Creio Mas eu deixei rolar Não é? Basicamente deixei rolar O preço total Basicamente Daquilo que eu gastei Foi E basicamente Um total De 58 11 Está aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Já sabem Não se esqueçam De deixar aqui O vosso gosto Para o Youtube Também me recomendar A mais pessoas E também saber Que vocês gostaram Deste tipo de vídeo E também Subscrever Aqui abaixo No botão vermelho Porque sempre Que eu publicar Aqui um vídeo novo Vocês Não perdem Porque estão subscritos E também Porque ativaram As notificações Que é o sininho Está bem? Porque sempre Que eu publicar Aqui um vídeo novo Vocês já sabem Vão receber sempre Em primeira mão Obviamente E é isso Eu espero muito Que tenham gostado Comentem Não se esqueçam disso Um beijinho enorme E até ao próximo vídeo Tchau Tchau